Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Original. Você pode ter a conta corrente gratuita, cartões Gold e Platinum com 100% de desconto, o Internacional já com 100% de desconto e o Mastercard Black com 50% de desconto. Cheque especial, empréstimos com desconto também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Banco Original é digital. Você baixa o aplicativo, preenche os dados e sendo aprovado você já tem um cartão de débito já de imediato para usar. Pode ter um cartão de crédito nas variantes Internacional 100% Gratuita. Gold, Platinum e Mastercard Black, todos da Mastercard. Um cartão internacional, onde você pode fazer compras, como vocês sabem, em sites nacionais, internacionais, em lojas. Ter limite de cheque especial, uma conta corrente completa pelo aplicativo de celular. Como eu já falei, um dos melhores aplicativos que eu já vi aqui no Brasil e o designer do cartão e também do aplicativo do Banco Original. E agora, novidade, você trazendo a conta salário sua para o Banco Original, você pode ter vários benefícios, como conta corrente gratuita, cartões gratuitos, limite de cheque especial com redução e por aí vai. Basta você entrar no aplicativo do Banco Original, preencher a portabilidade da sua conta salário para o Banco Original. Você vai lá, preenche os dados que pede no aplicativo, da onde você recebe o seu salário, traga para o Banco Original digital tudo pelo aplicativo, não precisa falar com o gerente da conta. É tudo você que digita lá. Digitou, trouxe para cá, você pode ter tudo gratuito no Banco Original. Vamos ver então como que funciona? Só recapitulando, você terá aí pacote de tarifas grátis, anuidade grátis do cartão de crédito, 50% de desconto na taxa do cheque especial, 50% de desconto na taxa do crédito pessoal, trazendo a sua portabilidade de salário para o Banco Original. São três informações que você precisa digitar na conta pelo aplicativo. Nome da empresa em que você recebe o salário, então o nome da empresa que você trabalha, o CNPJ da empresa e o banco da sua conta salário. Feito isso, avança, avança e aí o dinheiro caindo naquele mês no Banco Original, começa a valer então os benefícios da conta, que é 50% no cartão Black, isenção total no Platinum e Gold, sendo que o internacional já é gratuito, 50% no cheque especial e empréstimo pessoal, caso você queira utilizar. Então são esses benefícios e muitos outros aí na conta do Banco Original. Só lembrando para que vocês saibam o Banco Original, você pode utilizar pelo aplicativo Pagamento de Contas, você pode colocar em débito automático as contas, fazer depósito via cheque por imagem, por boleto, por transferência, ter empréstimo pessoal, cartões de crédito, quatro variantes, internacional, Gold, Platinum e Black, fazer a portabilidade de salário, programa de pontos que é o cashback do Banco Original, amigo indica amigo, você ganha dinheiro com isso também, investimentos, são vários investimentos, previdência, solicitar comprovantes, agendamentos, seguros, gerenciador financeiro e tarifas. Então pelo aplicativo você tem muitas informações aí, muito legais, é um banco digital, que você faz tudo pelo aplicativo, tem aí caixa de eletrônico do Banco Original aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas é mais utilizado nos caixas 24 horas e também utilizando a função débito e crédito. Como eu falei para vocês, pode fazer depósito por boleto, por transferência de outros bancos para o Banco Original e cheque por imagem. Então não tem como falar que não tem como ter uma conta nesse banco aí. Agora, se você tem um score bom, nome limpo, a possibilidade de você transferir a sua conta de salário para eles e eles aprovarem limites para você, porque passa por análise de crédito. Não basta apenas levar a conta de salário para eles, que vai ser aprovado o limite não. Você vai precisar de uma análise de crédito e a possibilidade, levando a conta de salário, ter um score bom e nome limpo é muito grande. Tá certo? Temos novidade no canal, o Twitter do nosso Cartões de Crédito Alta Renda. Agora temos o Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Nós temos quatro agora mídias sociais aí para a gente poder informar vocês com novidades do nosso canal. Tá bom? Abraço de hoje vai o pessoal de Jardim, que pediu o abraço. Estou mandando aí no Mato Grosso do Sul para todos vocês aí. O pessoal de Goiânia, ligadinho aqui no canal também. O pessoal de Olinda, também ligado em nosso canal. E o pessoal de Barretos, também ligado em nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!